Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre o Plano Nacional de Fertilizantes. O fertilizante é um insumo indispensável e estratégico para a produção agropecuária brasileira. O MAPA, conversando com a Casa Civil e com a SAI, demandou que se fizesse um grupo de trabalho para estudar a oferta de fertilizantes no Brasil. O Brasil vem com a sua produção agropecuária crescente ano a ano, mas numa dependência enorme da importação de fósforo, potássio principalmente. E foi criado então esse grupo de trabalho que o Almirante Rocha vai coordenar. Um grupo que tem dia para começar, que foi hoje, e dia para terminar, daqui a 120 dias, para que a gente possa estudar entre os ministérios envolvidos, porque esse não é um assunto só do Ministério da Agricultura, esse é um assunto do Ministério de Minas e Energia, esse é um assunto que também diz respeito à ciência e tecnologia. Enfim, todos esses ministérios, sobre a coordenação da SAI, terão aí um programa nacional de fertilizantes envolvendo a produção de forma mais econômica no território nacional, como diminuir a dependência externa, ampliar a competitividade do nosso agronegócio. Já que nós temos uma responsabilidade até 2050 de prover o mundo, não só o nosso país, mas o mundo com 40% dos alimentos mundiais.